O prefeito ontem abordou de forma magnífica esse assunto, inclusive está sendo tema comum lá na Proger, reconhecer a sua capacidade de resumir o assunto de forma tão objetiva, tão clara e tão eficaz como o senhor fez ontem na entrevista. E todos nós ficamos realmente admirados como ele soube sintetizar, em tão poucas palavras, com segurança, um assunto difícil, complexo, uma herança amarga que nós recebemos no início desse correio. Acredito que a maioria já conheça, mas em síntese, a situação dos aposentados é a seguinte, todos nós sabemos que os servidores da prefeitura são vinculados ao regime geral da Previdência Social. Então, nós nos aposentamos pelo INSS. Essa aposentadoria todos vêm recebendo normalmente, ninguém deixou de receber, ela está fora do âmbito do município. Contudo, através de uma lei no governo do ex-prefeito João Magno, foi instituída a complementação de aposentadoria para os servidores aposentados pelo INSS. Essa complementação, ela é semelhante à caixinha que a maioria de vocês conhecem, em que a pessoa recebe, além do benefício do INSS, ele recebe dos cofres públicos, o valor, a diferença entre o que ele recebia na última remuneração, enquanto estava na ativa, para que complementasse os seus vencimentos da aposentadoria do INSS. Bacana. Só que a lei esqueceu de instituir a contributividade. Como nós todos sabemos que, para a gente ter direito a uma caixinha, a gente também tem que contribuir. E essa, inclusive, é a meta desse governo, quando ele for instituir, e que já está em fase, já final, o fundo, aliás, o Instituto do Servidor Municipal. O servidor vai receber a complementação, mas ele vai contribuir. Isso está na Constituição. Foi instituído na nossa nova Constituição. Nós temos algumas emendas que aprimoraram, mas a contributividade, ela é um instituto próprio da aposentadoria. Contudo, esses servidores, que foram aposentando a partir dessa lei, eles passavam a receber essa complementação sem a contribuição. Evidentemente que, naquela época, era um grupo pequeno, eram poucos servidores. Com o passar do tempo, nós já sabemos que o grupo de aposentados foi aumentando e os cofres públicos, sozinhos, sem o aporte da contributividade dos outros servidores, não conseguiu dar conta desse valor. que hoje, mais ou menos, dão um valor em torno de uns 5 milhões de reais. O prefeito está lembrando que eu sou uma aposentada. Eu reconheço, inclusive, eu atrasei a minha aposentadoria, porque eu já sei...